Eu sou bacharel em serviço social, podologia e pós-graduada em diabetes mellitus, certo? Gosto de animais, viajar, passear. Eu sou bem diferenciada, quero até 1,78m e ainda uso saltos. Eu sempre digo, meu pai fez uma só e falou, vou cabruchar, vou fazer uma de 1,78m. Meu cabelo é grisalho, faz mais de 3 anos que não há tinturas, tem alguma coisinha na pontinha aqui, certo? Tem uns botox, correto? Uma prótese só, o restante tudo original de fábrica, tá? Eu acho que a gente tem que ser muito original em qualquer vídeo que a gente vai se colocar, pra que as pessoas não tenham nenhum tipo de surpresa, tá? Porque eu gosto de batidão, eu gosto de pilotar, eu sou piloto profissional, AD. Piloto um caminhão e não sei pregar um botão, normal. Eu acho que cada um tem as suas limitações e tem também as suas qualidades em todos os aspectos. Mas, por hoje, eu acredito que seja só, né? Porque eu acho que muita informação num dia só, acho que não vai dar certo. Mua!